Seis pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas em grave acidente registrado nesta manhã na PR-082, próxima a ponte do Rio Claro, entre os municípios de Engenheiro Beltrão e Figueira. De acordo com as primeiras informações, o condutor de um bitrem com placas de Maringá invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus que transportava trabalhadores rurais. O coletivo que vinha logo atrás bateu na traseira do primeiro. Outro caminhão para não bater saiu pelo acostamento e parou fora da pista. O motorista da carreta de Maringá morreu na hora. Outros cinco ocupantes do ônibus que bateu de frente com o caminhão também morreram. Diversas equipes de socorro, IML, Polícia Rodoviária Estadual, atenderam o acidente. Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente.